e como fazer um quentão caseiro coloquei uma xícara de açúcar para fazer a caldo do nosso quentão agora vou acrescentar gengibre gengibre picadinha vou colocar uma colher de sopa de cravo uma colher de sopa de casca de laranja uma colher de casca de laranja uma colher de cravo estou misturando todos os ingredientes com a calda estou fazendo um quentão já acrescentei os nossos ingredientes no açúcar queimado já já envolveu bem os ingredientes no açúcar queimado eu vou colocar agora um litro de água como vocês estão vendo aqui e vou tampar e deixar ferver por cinco a oito minutos estou preparando um quentão gente está pronto nosso quentão já ferveu mais cinco minutos vou desligar o fogo colocar a pinga a água água ardente ou cachaça estou colocando a pinga também coloquei tanto estou mexendo que então por causa da pinga agora também abafei hoje eu fiz o quentão para festa junina receita de quentão a receita completa está na descrição do vídeo oi pessoal vem por arraiala dona lena olha que eu fiz para vocês bolo canjica cremosa quentão opa quentão então eu tô tenta cheirou venha festejar no canal da dona lena na festa junina se inscreva no meu canal deixe o seu joinha comenta até a próxima receita um beijo venha festejar com a dona lena pessoal tchau